Senhor, novamente estou aqui Para te pedir teu perdão Tende-me compaixão Senhor, Senhor Não mereço teu amor Nem tão pouco teu calor Mesmo assim eu me rendo a ti Aqui Senhor Eu me prostro aos teus pés Como aquela mulher Pedindo teu perdão Como o cego parte meu Que não podia ver Nem compaixão Vem me levantar Vem me restaurar Vem purificar o meu ser Tinha todo mal Que hoje há em mim Que me dá um novo viver Vem me ajudar Vem me transformar Quero hoje ser a imagem Semelhança De Deus Deus Senhor Agora que me ouviu Eu quero te agradecer Sei dizer Que não dá pra viver Sem ti Pois Já senti o teu perdão Tua poderosa Pela mão sobre mim Tua unção Eu já posso sentir Senhor Senhor Faz de mim um campeão Vem me levantar do chão Na tua palavra Na tua palavra levar Eu Me coloco em tuas mãos Escoma o meu coração Para te adorar Vem me levantar Vem me restaurar Vem purificar o meu ser Tinha todo mal Que hoje há em mim Que me dá um novo viver Vem me ajudar Vem me transformar Quero hoje ser a imagem Semelhança Semelhança De Deus Vem me levantar Vem me restaurar Vem purificar o meu ser Tinha todo mal Que hoje há em mim Que me dá um novo viver Vem me ajudar Vem me transformar Quero hoje ser a imagem Semelhança Semelhança De Deus Semelhança De Deus Semelhança De Deus Semelhança Semelhança De Deus Semelhança De Deus Semelhança Obrigado.